Jones Marciel, o swing é esse! Olha o safado chegando aí, olha o paredão aí, Jones Marciel chegando aí! Alô Gasson, desce uma escovis, eu vou dançar com essa menina, o que eu sempre quis Eu bebo uma, bebo duas, na terceira já tá louco, aí é pouco tá tirando a roupa Alô Gasson, desce uma escovis, eu vou dançar com essa menina, o que eu sempre quis Bebe uma, bebe duas, na terceira já tá louco, daqui é pouco tá tirando a roupa Rebola gatinho, rebola gatinho, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinho, rebola gatinho, rebola Eu te pago mais cobris Rebola gatinho, rebola gatinho, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinho, rebola gatinho, rebola Eu te pago mais cobris Fechou! Jones Marciel, o swing é esse! Olha só o gatinho aí, olha o paredão ligado aí Olha a safadinha aí, de hoje o marcião chegando aí Alô gatinho, desce o mais covis, eu vou beber com essa menina o que eu sempre fiz Bebe uma, bebe duas, na terceira já tá louco, daí a pouco tá tirando a roupa Alô gatinho, desce o mais covis, eu vou beber com essa menina o que eu sempre fiz Bebe uma, bebe duas, na terceira já tá louco, daí a pouco tá tirando a roupa Faz a gente feliz Eu te pago mais covis Rebola gatinho, rebola gatinho, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinho, rebola gatinho, rebola Eu te pago mais covis Fome forró Alô prefeitão Zé Reis Aquele abraço do rei Jones Marziel O swing é esse Lembrando aquele dia que a gente se conheceu Era só um bate-papo Entre nós aconteceu Fiquei observando quando você me olhou Mas na hora da coração disparou Pareceu combinado A gente se encontrava Mas não foi por acaso Como acreditar Como um barco perfeito Pra uma história de amor Ei, 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 ei Não me deu nenhum beijo Mas você me deixou Apaixonado Apaixonado Parece magia Mesmo que eu não queira Só pensei em você Apaixonado 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 Eu conto os dias As horas e o segundo Pra poder te ver Apaixonado Apaixonado Parece magia Mesmo que eu não queira Só pensei em você Apaixonado 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 Eu conto os dias As horas e o segundo Pra poder te ver Eu quero convidar pra cantar comigo Esse cara que já é sucesso Lá do Forró Brody Deixa comigo meu amigo Johnny Marciel Vamos cantar comigo assim Johnny Marciel O swing é esse Lembro daquele dia Que a gente se conheceu Era só um bate-papo Entre nós Aconteceu Fiquei te observando Quando você me olhou E mais na hora H meu coração Disparou É Me pareceu Combinado A gente se encontrar É Mas tudo foi por acaso Como acreditar É É É É E como um barco perfeito Pra uma história de amor É É É E não rolou nenhum beijo Mas você me deixou Apaixonado Apaixonado Parece magia Por mais que eu não queira Só pense em você Apaixonado Apaixonado Eu conto os dias As horas e os segundos Pra poder te ver Apaixonado 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 Parece magia Por mais que eu não queira Só pense em você Apaixonado 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 Eu conto os dias As horas e os segundos Pra poder te ver Valeu meu amigo Johnny Marciel Pela participação Sucesso meu irmão Johnny Marciel O swing é esse A primeira metade é amor Cinema em casa Filme de terror Dormi de conchinha na cama Ela dizendo que me ama A outra metade é tudo ao contrário Fim de semana sou desmatelado Saio pra balada beijando de boca em boca Totalmente vida louca Meu coração tá dividido 50% pra ela 50% pra farra Eu não troco as duas por nada Meu coração tá dividido 50% pra ela 50% pra farra Eu não troco as duas por nada Johnny Marciel O swing é esse A primeira metade é amor Cinema em casa Filme de terror Dormi de conchinha na cama Ela dizendo que me ama Ela dizendo que me ama A outra metade é tudo ao contrário Fim de semana sou desmatelado Saio pra balada beijando de boca em boca Totalmente vida louca Meu coração tá dividido 50% pra ela 50% pra farra 50% pra farra 50% pra farra Eu não troco as duas por nada Meu coração tá dividido 50% pra ela 50% pra farra Eu não troco as duas por nada Meu coração tá te vendido 50% pra ela 50% pra fara Eu não troco as duas por nada É só pra todas as batidas do interior, hein? Jones, Marziel, o swing é esse Olha que jeito de menino, teu sorriso me fascina Fico doido pra te amar Olha sensual, fora tu não amar sozinho Fico a pensar O chatinho vermelho, vestida no cabelo É pura sedução Será que ela tá me dando bola? Será que ela gostou de mim? Passando na minha frente toda hora Meus deduzindo como aquele shortinho Será que ela tá me dando bola? Será que ela gostou de mim? Passando na minha frente toda hora Meus deduzindo como aquele shortinho Oh, 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 oh Menina linda do interior Seu jeito lindo em mim conquistou Ô comigo dá pra cantar comigo, esse cara que é dono e compositor dessa música Marquinhos, short no pé Ô meu amigo Jones Marzil, bora cantar junto legal Pense numa moda boa, que sabe vai fazer assim ó E se ela que ela tá me dando bola, sendo que ela gostou de mim Passando na minha frente toda hora, me seduzindo com aquele shortinho Será que ela tá me dando bola, sendo que ela gostou de mim Passando na minha frente toda hora, me seduzindo com aquele shortinho Menina linda do interior Seu jeito lindo, que me conquistou Quando ela passa, todo mundo fica olhando Aquele short curto, ela fica provocando Menina, se eu te pego, você não escapa não Eu vou fazer de tudo pra ganhar, pra ganhar teu coração Menina linda do interior Seu jeito lindo, que me conquistou Menina linda do interior Valeu, meu brother Sucesso pra você, menino Valeu, Garu Sucesso, hein Tamo junto Jones Marzil Aô, bicho do Só no meu tio Jones Marzil Jones Marzil O swing de RS Você nunca gostou de mim Porque tem um fosca velho Rebaixado Ano 86 Me chama pai do shopping Eu não tô afim Eu tô doidinho Olha, tá de caô Passaram o meu dinheiro Eu não tô afim Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tenho um churrascão te esperando aqui Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tenho um churrascão te esperando aqui Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Alô, gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô, gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Ei, galera Marci, é tudo ao vivo Jones Marciel O swing é esse Você nunca gostou de mim Porque tem um Fusca velho Rebaixado Ano 86 Me chama pra ir pro shopping Eu não tô afim Não tô doidinho Olha, tá de caô Passaram o meu dinheiro Eu não tô afim Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tenho um churrascão te esperando aqui Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai dançar Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tenho um churrascão te esperando aqui Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Alô gatinha que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô Gizmar Meu parceiro Batazar Tamo junto Alô é só no paredão hein meu rei Jones Marciel O swing é esse Olha o chateado Quando eu fico longe de você Me bate uma saudade O que eu mais quero é te ver Amor Se você não vive Preciso de você Vem ficar comigo Vem necessito desse amor Se quiser carinho Então tome que eu dou Retome 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 amor Mais amor Não, não, não negue não Vem ter mais uma chance O meu coração O meu coração Vem, vem Vem me fazer feliz Vem ver a seu lar Foi o que eu sempre quis Retome 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 amor Mais amor Não, 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 não negue não Não, não, não negue não Em ter mais uma chance Por meu coração Vem, vem Vem me fazer feliz Vem ver a seu lar Foi o que eu sempre quis Jones Marciel O swing é esse Quando eu fico longe de você E bate uma saudade O que eu mais quero é te ver Amor Se você não vive Preciso de você Vem ficar comigo Vem, necessito desse amor Se quiser carinho Então tome que eu dou Retome 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 Amor Retome Retome Mais amor Não, não, não negue não Em ter mais uma chance Por meu coração Vem, vem Vem me fazer feliz Viver a seu lar Foi o que eu sempre quis Retome, 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 retome amor Mais amor Não, não, não negue não Vem ter mais uma chance Por meu coração Vem, vem, vou fazer feliz Vem ver a seu lar Foi o que eu sempre quis Foi tudo bem, que bom te ver A gente ficou, coração gostou Descubrizei, vim te falar Tô afim de você, se você não tiver E aí? Eu vim acabar com essa sua vidinha de balar E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca A namora comigo sim, mas por mim, igual nós dois não tem Se reclama, cê vai casar também Vou comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também A namora comigo sim Vai comigo, igual nós dois não tem Se reclama, cê vai casar também Vou comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também A namora comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balar E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca A namora comigo sim, mas por mim, igual nós dois não tem Se reclama, cê vai casar também Vou comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também A namora comigo sim A namora comigo sim, mas por mim, igual nós dois não tem Se reclama, cê vai casar também Vou comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo, a nós dois não tem Se reclama, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Jones Marciel Osso Indy é esse É só pra galera se apaixonar Você pisou na bola, agora chega Aham, eu sou mais dependente de você Eu vou virar no jogo dessa mesa Aham, o que passou, passou, vou te esquecer Eu não quero esse amor Que me faz tão mal Eu não quero mais sofrer Me magoar mais se um morrer Eu vou viver o mundo De forma diferente sem ti Pensar por dia eu voltar a sorrir Vai doer em mim, mas tô fora Esse amor implacável é ferro, é fogo no meu coração Estou mandando embora essa paixão 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 Tô fora, tô fora, tô fora Jones Marciel, o swing é esse Ô, bachão Você pisou na bola, agora chega Aham, eu sou mais independente de você Eu vou virar o jogo dessa mesa Aham, o que passou, passou, vou te esquecer Eu não quero esse amor, que me faz tão mal Eu não quero mais sofrer, me magoar mais uma vez Eu vou viver o mundo, de forma diferente sem ti Pensar por dia eu voltar a sorrir Vai doer em mim, mas tô fora Esse amor implacável, é ferro, é porro no meu coração Estou mandando embora essa paixão Eu tô fora Eu vou viver o mundo, de forma diferente sem ti Pensar por dia eu voltar a sorrir Vai doer em mim, mas tô fora Esse amor implacável, é ferro, é fogo no meu coração Estou mandando embora essa paixão Eu tô fora Tô fora Tô fora Tô fora Tô fora Alô, galera do subidouro, aqui é o abraço Jones, Marciel, o subidouro, aqui é esse Domingo de manhã Ela levanta cedo Coloca aquele top que parece um solteão Sai bem de mansinho na ponta dos dedos Cai na domingueira, coração não fã Segura a onda agora meu irmão Que coisa linda só dá ela no salão E desse jeito eu já não sei se vou me controlar Ninguém segura essa menina Pode segurar Mexa a cinturinha pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina Pode segurar Mexa a cinturinha pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina Pode segurar Mexa a cinturinha pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina Pode segurar O que é esse? Show! Sei que nesse mundo nada é fefeito E essa menina só quer se gavar Só tinha um apertadamento a meu desejo E no bate-coxa me faz delirar Segura a onda agora, meu irmão Que coisa linda, só dá ela no salão E desse jeito eu já não sei se vou me controlar Ninguém segura essa menina, pode segurar Mexa o cinturinho pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina, pode segurar Mexa o cinturinho pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina, pode segurar Mexa o cinturinho pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina, pode segurar Mexa o cinturinho pra frente e pra trás Vai! Faça pra galera tocar nos paredões, hein! Jones Marciel O swing é esse! Faça pra galera dançar, hein! Jones Marciel Tome forró! Se é pra falar de amor A gente tenta! Ela mentiu Para você Para você Como também mentiu pra mim O que ela fez Para você Mesmo que ela fez pra mim Ela aprontou mais uma vez E você é o número três É um cara roubado Fique com ela pra você E eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer E se o outro aparecer Ela dá tudo que te dê Você vai ficar magoando Tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoando Tão infeliz quanto eu Jones Marciel O swing é esse Ela mentiu Ela aprontou mais uma vez Vai enganar você Vai enganar você também Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo que te dê Você vai ficar magoando Você vai ficar magoando Tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoando Tão infeliz quanto eu Essa é pra galera apaixonada Olha nessa forró Com o Jones Marciel Vem Jones Marciel O swing é esse Você vai ficar magoando